Wellington, tudo bom Wellington? Eu sinto dificuldade na fala e fico rouco muito rápido, sinto dores fracas nos dois lados do peito e na parte de trás do pescoço. Isso pode ser relacionado ao quê? É Wellington, é um pouquinho difícil, né Wellington, então é da gente relacionar, mas a dificuldade na fala com o roquidão é muito amplo isso, né? Muito amplo. Aqui tudo é ao vivo, pessoal, nada aqui é cortado direitinho não, então se vocês estão assistindo esse vídeo cortado é porque ele foi retirado de um bate-papo ao vivo. Mas o que acontece? A roquidão pode estar relacionada a problemas de vias aéreas superiores, das cordas vocais, você pode ter um refluxo gastoesofágico, aqui eu não estou querendo de nenhuma forma fazer diagnóstico para você, não entendo dessa forma, tá? Pelo amor de Deus. Aqui é só um bate-papo, é como se eu estivesse aqui batendo um papo entre amigos e conversando, tá bom? Então assim, uma doença do refluxo gastoesofágico, onde você tem um refluxo de ácido, ele pode pegar aqui as cordas vocais e causar um processo inflamatório levando a roquidão. Dificuldade na fala também, por essa roquidão você acaba tendo dificuldade na fala, mas aí você precisa ver também questões neurológicas, né? Será que você não está com uma roquidão por questões neurológicas, por assim dizer? Alguma coisa que esteja comprimindo o nervo laríngeo recorrente que nós temos aqui na tireoide, doenças da tireoide, alterações dos hormônios tireoideanos, podem levar à formação de nódulos e à compressão do chamado nervo laríngeo recorrente. Então assim, você vê como é que as coisas são difíceis, né? Aí você vai anotando tudo isso, leva no seu médico assistente e vai perguntando essas situações, né? Dores fracas nos dois lados do peito e na parte de trás do pescoço, é muito subjetivo isso. Mas será que você não está com um pouquinho de falta de arco, um quadro também de asma? Será que essa dor não vem de um quadro de bronquospasmo, né? Onde você tem aquela dificuldade de respirar e acaba comprometendo a caixa torácica, a musculatura intercostal levando um pouquinho de dor, né? E também no pescoço. E poderia estar relacionado com uma suposta, um suposto quadro de alergia respiratória alta, né? Porque a gente sabe que o nariz é a porção mais externa que nós temos no nosso pulmão. Assim por assim dizer, metaforicamente falando, não estou querendo aqui afirmar isso. Mas metaforicamente falando, o nariz é a porção mais externa que nós temos do nosso pulmão. Então como o nariz está entupido, quando a gente tem sinusite, quando a gente tem faringite, amidalite, bronquite, todas essas ites superiores podem levar bronquite também e asma, né? Então é isso aí, ué. Então eu acho que eu dei minha contribuição. Não sei se é porque está muito subjetivo, né? A gente precisaria realmente analisar, mas pelo menos você tem dois caminhos a trilhar, né? A investigação de um problema neurológico, por assim dizer, eu dei um exemplo dele, tá? São vários exemplos. Eu dei um exemplo dele que me veio na cabeça e outra situação também respiratória que pode estar relacionada, tá bom? Aí você tem que ver a questão da tireoide, às vezes você está com alteração do hormônio da tireoide, a questão respiratória ou outras alterações alérgicas e hormonais que possam ser colocadas no hall de investigação. Um abraço, Edithon. Obrigado! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto